Olha, a prova foi muito boa, a prova num ritmo muito rápido, as especiais muito boas. Teve uma especial de 26 km, que pra mim foi a melhor do ano. E a prova conseguimos andar num ritmo bom. Terminamos ontem na segunda colocação, 4 segundos atrás do Rodrigo. Hoje a gente via buscando, a diferença já tinha caído pra 2. Na última especial a gente veio com tudo, tivemos um errinho, a dupla teve um errinho. E acabamos perdendo uns 25 segundos, que isso acabou atrapalhando o nosso Rally. Mas mesmo assim conseguimos acabar em segundo no Rally. Estou muito contente com o Rally, muito feliz com todo o campeonato. O campeonato inteiro muito bem organizado, gostei muito. Ano que vem estarei aqui com certeza. E quero parabenizar o Dimas, o atual campeão da nossa categoria. E dizer que além de grandes adversários, a gente criou grandes amizades aqui dentro. E isso é o que eu queria, né? É uma competição junto com os nossos amigos, né? Então ano que vem estarei junto. Agradeço o trabalho todo da CBR, de todos vocês, da imprensa. E espero ano que vem estar junto com vocês também. Obrigado.